Mais progresso para a cidade. A Prefeitura de Joinville continua realizando obras que estão trazendo mais qualidade de vida para toda a população, como a construção de mais seis UBSs e a reforma da Unidade Básica de Saúde Costa e Silva. Os crescentes investimentos em qualificação profissional da Universidade do Trabalhador, a entrega de quatro novos CIs até janeiro e a reforma do CI Sigilfried Pofo, a pavimentação asfáltica e a colocação de lajotas por toda a cidade, a instalação de mais de 110 mil tubos em obras de drenagem e a entrega do novo mirante no Parque Morro da Boa Vista. E sempre trabalhando com respeito ao dinheiro público. Tanto desenvolvimento deu a Joinville o título de segunda melhor cidade do Brasil. É assim que a Prefeitura reafirma seu compromisso com a cidade e com nossa gente. Prefeitura de Joinville.